Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Hoje falamos de ideias que abalam sociedades, né, Júlio? Literalmente. Abala. Abala. Falamos da situação da economia global, perspectivas para investimentos, onde é que o Stormer está colocando o dinheiro dele, onde é que você pode investir, que classes de ativos são interessantes nesse momento, conturbados da economia global, e a importância do propósito na vida humana. Pô, falar de investimentos, mas é, falamos de coisas mais filosóficas também com o Stormer, que tem uma boa bagagem, hein? Foi bem legal o papo. E fica a dica. Júlio, lê o currículo do Stormer, o mini-CV para nós. Exato. O Alexandre Wouwax, mais conhecido como Stormer, sócio fundador da Liberta Investimentos e conhecido no mercado financeiro como Stormer. Atua desde 1998, operando na Bolsa de Valores, ensinando pessoas a investirem em seu capital de maneira inteligente. A história do Stormer nós falamos lá no primeiro episódio que nós entrevistamos ele. E o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade, a nossa contabilidade que nos atende há muitos anos já, e descomplica a sua vida junto ao Estado brasileiro. São mais de 25 anos de experiência e mais de 300 clientes, e eles têm uma promoção especial para quem vier através do TAPA. É só falar que veio pelo TAPA, que eles dão 4 meses de isenção de honorários, e mais um, mais a abertura gratuita da sua empresa nos honorários deles. É só procurá-los no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no instagram arroba dbicontabilidade. Exatamente. Se você quer fazer algo pela liberdade do Brasil, não sabe o que fazer, está perguntando o que eu posso fazer pela liberdade, então eu dou uma dica. Seja membro da comunidade do TAPA, faça uma contribuição mensal, que você vai receber no seu e-mail um convite para entrar na nossa comunidade, que fica lá no Discord, tem várias coisas acontecendo. Fux, tem coisas que eu nunca falei aqui, né? A gente tem um grupo de corrida, que cada um corre no seu canto do mundo, que ocorre lá por dentro do nosso Discord. Tem agora, o pessoal quer montar um grupo de xadrez também. Bora, bora, vamos fazer. E tem nosso encontro. Nerd alert. É tudo burro jogando xadrez. Entra lá, se você é bom no xadrez, entre para ganhar de um monte de gente. Pelo menos de mim, eu sei que eu sou burro. E também o nosso encontro mensal, né? Mas se você não quer fazer nada disso, você só quer contribuir para a liberdade, faça sua contribuição, que já ajuda demais o projeto e a espalhar a palavra da liberdade pelo Brasilzão. É isso aí. Esqueci de falar, né, Fux? Desculpa. Tapa.com.br barra comunidade. Se você quer ajudar o Tapa a crescer, compartilhe os episódios. Multiplicai o Tapa nas suas redes sociais, que vai ajudar a gente a espalhar a palavra da liberdade, aumentar a nossa audiência e trazer mais coisas legais aí para esse Brasil tão carente de liberdade. Então, acho que era isso, né, Júlio? Ah, notas do episódio. Todas as referências citadas, livros indicados, estão no nosso site, tapadamanhoinvisível.com.br. Lá dentro tem o episódio com o Stormer. Se quiser o link direto, tem na descrição do seu aplicativo de Spotify, de podcast, ou na descrição do YouTube. Era isso, então. Bora pro episódio. Bora. Seja muito bem-vindo, Alexandre Volvax, o famoso Stormer. Muito bem-vindo novamente ao Tapa da Mãe Visível. Prazer é todo meu sempre estar aqui com vocês. Eu acompanho direto o canal de vocês. Sou um fã com festa de todas as entrevistas que vocês fazem para ouvir sempre pessoas com ideias, com conceitos bem bacanas. Pô, que legal essa. Nossa audiência é muito qualificada, né, Júlio? É muito qualificada. Quero ver um podcast com uma audiência melhor que a nossa. Exato. Exatamente. E, Stormer, já estivesse aqui num outro episódio conosco. Eu até ouvi de novo esse episódio hoje para me preparar para essa entrevista. E foi muito boa. Deu uma aula lá de investimentos. Falou, explicou muito o trade, né? Mas hoje, além do trade, a gente vai falar mais de economia e de como é que anda a nossa economia global brasileira. Ver para onde é que vamos para o pessoal aí que tem investimentos se situar um pouco nesse mundo meio caótico. Mas eu queria abrir te perguntando uma coisa, assim, sobre, inclusive, que a gente gravou lá em 2022 e tinha recém começado a guerra da Ucrânia. E tu tem um tio que está lá. Tu tem contato com ele? Como é que está a situação? Infelizmente, eu perdi contato com ele. A última notícia que eu tinha tido realmente é de que ele iria, digamos assim, ficar no país. Mas ninguém da família aqui, porque as mulheres saíram, realmente saíram do país, mas nenhuma das mulheres da família tem tido contato mais com ele. Infelizmente, a gente não está nem um pouquinho otimista com o cenário. E, bom, vamos torcer que seja uma... Tem uma boa notícia, mas em relação à guerra, que tu tinha já dado umas boas opiniões, ao meu ver, lá, que eu estou com um fim, né? Talvez saiba, porque acompanha a economia, mas também por causa da questão familiar. Como é que tu está enxergando hoje em dia a resolução desse conflito? Bom, infelizmente, a gente tem que entender que existe realmente um ressentimento muito grande, para não dizer até mesmo uma ojeriz, uma vontade absurdamente gigantesca do povo ucraniano não querer e não permitir que a Rússia domine o país deles. Isso remonta a uma época da década de 20, quando aconteceu o Holodomor na Ucrânia. Talvez os amigos não saibam, mas o Holodomor foi um período em que Stalin determinou que toda comida que era produzida na Ucrânia deveria ser exportada para os outros países da União Soviética como uma forma de punir a Ucrânia pelo fato de que a Ucrânia ficou do lado do Tsar em 1917, na hora da Revolução Bolchevique. Então, infelizmente, foram praticamente cinco anos em que aproximadamente 65% da população acabou morrendo de fome. Então, as pessoas morriam de fome, porque a comida era totalmente exportada. Isso foi considerado um verdadeiro genocídio que pouco se fala a respeito hoje. Mas quem viveu isto e quem presenciou isso, no caso, meu avô e minha avó que moravam lá, inclusive, passaram por este período, isso fica nas gerações seguintes. Então, imagina o teu vô te falando isso e como foi o período em que os russos dominaram a Ucrânia e você ficar sabendo que os russos estão decidindo voltar para o teu país dominando aquilo ali. Cara, é obviamente que os ucranianos não vão entregar o país para a Rússia tão facilmente. E, ao mesmo tempo, a gente vê que o Putin, uma vez que ele tenha iniciado o processo, ele também não pode aceitar que ele perdeu a guerra. Então, ele ficaria num cenário muito complicado ele dizer que ele perdeu. O que instantaneamente significa que a gente está dentro de um impasse, um impasse terrível e que provavelmente não vai ser simples a solução. O Putin não vai querer ceder, os ucranianos também não vão ceder. Enquanto a OTAN ficar ajudando a Ucrânia, a Ucrânia vai topar o combate. Enquanto a Rússia estiver disposta a tomar posição, vai continuar aquelas batalhas intermináveis. A única maneira seria que existisse algum tipo de razoabilidade, algum tipo de órgão maior que pudesse fazer uma mediação e que conseguisse, de alguma maneira, lidar com o cenário. Mas, te sendo muito franco, Paulo, não é algo que eu acho que irá acontecer tão simplesmente. A gente vê os Estados Unidos muito debilitados, os Estados Unidos estão debilitados, os Estados Unidos que poderia ser o país que poderia chamar o Putin, Putin, Zelensky, vamos conversar aqui um pouquinho, vamos tentar resolver essa situação, vamos apaziguar o cenário. Essa seria a função dos Estados Unidos e da ONU, e da OTAN especificamente. Mas, cara, a gente está vendo que esses três órgãos estão muito frágeis. e o próprio aspecto de fragilidade deles também é visto agora na questão de Israel com o Hamas. O cenário geopolítico é terrível, viu, Paulo e Júlio? Eu diria, sim, que é um cenário extremamente complicado, até mesmo para investimentos, isso dificulta de sobremaneira. Por quê? Porque o que a gente tem que entender, e o amigo que está nos ouvindo em casa, que deve ser interessado muito no aspecto do investimento, qualquer coisa relacionada a investimentos, pessoal, a gente tem que entender qual é o maior driver da economia mundial, qual é o gráfico que você teria que estar olhando com muita atenção. E o driver é petróleo. O gráfico que vocês têm que acompanhar para entender a economia do mundo é petróleo. Por quê? Porque se a gente for olhar os últimos 130 anos, que a humanidade deu um salto gigantesco, tanto de qualidade de vida, quanto de desenvolvimento de uma série de coisas, isso tudo aconteceu por um ponto específico, que é o petróleo. Energia. Energia fácil e teoricamente barata. Então, quando se descobriu o petróleo e realmente se conseguiu fazer o petróleo com uma energia fácil e de bom acesso, o mundo explodiu em termos de, digamos assim, de crescimento econômico e em termos de pujança. Então, o petróleo encarecendo o petróleo subindo significa o que necessariamente? Inflação. Porque hoje tudo é movido à base de petróleo. A nossa comida chega na nossa casa através de um caminhão que saiu da fazenda, levou até o super e a gente foi buscar no nosso supermercado de carro. Então, o petróleo é o órgão principal. E qualquer crise no Oriente Médio, como a gente está vendo agora, Hamas, Israel, Arábia Saudita, Jordânia, Cisjordânia, isso tudo impacta no petróleo, isso tudo empurra o peso do petróleo para cima. Essa foi a jogada do Putin, né? Uma das teses de por que ele fez essa guerra, ele fez um caixa em ouro e tem uma exportação de petróleo absurda, gás natural também, e ao fazer isso, ao provocar a guerra, ele gerou uma restrição nesses mercados e justamente a ideia dele era uma vera era criar um aumento do preço do petróleo. Eu não sei como bem está dando certo em relação ao início da guerra essa estratégia para ele, né? Eu não sei se tu tem comentário sobre isso. Em verdade, o petróleo no início da guerra realmente deu uma pancada violenta, sim, e logo depois disso aconteceu realmente um cenário de recuo do petróleo e esse cenário de recuo do petróleo permitiu basicamente que acontecesse um certo alívio no movimento inflacionário que estava acontecendo. Nessa situação atual, porque a gente chegou a estourar, vamos lá, se a gente estiver falando lá do topão, a gente teve um topo de petróleo batendo na casa dos 128 dólares, isso no março de 2022, e depois disso a gente veio recuando, o petróleo veio se acomodando e agora a gente está em torno de 87, 90 dólares, beirando na faixa dos 90 e poucos dólares. Com a situação do Hamas agora, isso empurrou o petróleo para cima de novo, e o petróleo agora tem tentado forçar a região dos 100 dólares. E por que isso é ruim para o Brasil? Como a gente mencionou, isso é inflação, isso é inflação na veia, e isso significaria que nós teríamos maior dificuldade com ter os preços de tudo, de grande parte da nossa economia. e por isso que a gente vê, por exemplo, o Banco Central japonês hoje dando uma subida na taxa de juros deles, isso é algo inédito que não era visto há décadas, a gente está vendo os próprios Estados Unidos mantendo a taxa de juros deles em um nível que para a economia deles é muito ruim, é muito desgastante, e a gente tem que entender que nós brasileiros, a gente está acostumado com uma inflação de 8% e com uma taxa de juros de 9, 10, 11, 12%, e para nós isso aqui é quase água com açúcar, a gente vive isso há muito tempo, o empresário brasileiro ele não se endivida justamente ou tenta não se endividar porque ele sabe que a taxa de juros aqui é um rim e meio, o empresário americano não tem isso, o empresário americano ele se endivida, ele pega dinheiro emprestado no banco para injetar no seu negócio para fazer que o seu negócio cresça e ele espera que o seu negócio cresça em uma velocidade maior do que os juros americanos então se você olhar 90% dos empresários americanos tem dívidas elevadas contraídas se você olhar o próprio americano médio ele é um sujeito endividado ele tem duas ou três hipotecas e quando você vê uma taxa de juros americana que usualmente ficava na faixa de 1, 0,5 às vezes 1,5 quando você vê uma taxa de juros explodindo para 5, 5, 5, 25 ou 5, 5 isso pode causar quebradeira isso pode causar quebradeira então quando a gente olha essa situação a gente começa a entender que sim pode ser um movimento muito bem orquestrado para produzir realmente um colapso dentro do que seria o império americano podemos por assim dizer a gente teve primeiro uma pandemia que fez com que os americanos getassem dólares na economia a rodo e está aí uma prova real de que imprimir papel gera inflação pois é quem diria quem diria puxa que surpreendente imprimir papel gera inflação que surpresa né Júlio ninguém contou isso para nós o Fed a gente não esperava que isso acontecesse é isso que dá o total advogado para liderar o Fed vê se pode né cara é uma coisa bizarra né cara então assim eu acho que a humanidade ela faz os mesmos erros e repete os mesmos erros parece que não aprende a gente vê os argentinos falando em congelamento de preços quando a gente sabe que congelamento nunca funcionou desde o império romano congelar preços nunca funcionou está lá os argentinos congelando preços e não que é uma coisa que aconteceu num outro país aconteceu num país deles e não que aconteceu numa outra geração aconteceu na geração atual sabe é um erro que aconteceu com a própria pessoa né então quando a gente vê esse tipo de coisa Júlio a gente fica às vezes até um pouco um pouco digamos assim desesperançado da humanidade porque cara quando tu comete um erro e tu aprende com o erro tudo bem todo mundo pode errar mas cara tu faz o erro de novo e de novo e de novo todo mundo sabe que imprimir dinheiro gera inflação eu discordo disso ou deveria saber daí eu concordo o Stormer tu falaste pra olhar muito o número do petróleo né porque assim tem algo acontecendo num mundo muito grande assim tem tem algo que se se avizinha no mundo que a gente não sabe direito o que vai acontecer mas tá todo mundo com a calça na mão principalmente as principais potências do mundo e até quem não é potência também tá com as calças na mão não tem muito pra onde correr vai ter alguma coisa que vai estourar aí né tu falaste sobre o petróleo claro provavelmente um estouro no preço do petróleo pra cima né no caso ele ficando muito caro estouraria alguma coisa mas sei lá eu acho que isso vai ser reflexo de uma outra coisa provavelmente vai acontecer alguma coisa antes qual o número que tem que cuidar tem algum número predecessor do petróleo assim alguma coisa porque muito se fala da dívida imobiliária dos Estados Unidos a dívida corporativa dos Estados Unidos tem alguma coisa que tu acha assim que é mais tensa nesse momento que é a corda que tá bem esticadinha ali que tá quase estourando ótima pergunta o que a gente tem que entender sim a gente percebe que o petróleo ele é um indicador muito sensível de como é que tá se comportando na economia mundial especialmente petróleo subindo acaba gerando mais inflação mas tem um outro aspecto que a gente tem percebido que realmente e o petróleo só não subiu mais ainda por um aspecto um aspecto de que a nossa economia tá muito frágil a economia mundial é uma recessão generalizada então a gente tá vendo que a economia está desaquecida não tem problema de estoque de petróleo né por isso que o preço não estourou os estoques estão ok né então tem consumo então quando tu não tem consumo os preços não sobem os preços costumam subir quando você tem algo raro e que está sendo consumido com grande velocidade como tu tem uma economia desaquecida seja na Europa que tá desaquecida Estados Unidos um pouco menos desaquecido mas também desaquecido e aqui no Brasil bom Brasil sempre desaquecido basicamente a gente não tem uma grande demanda pelo petróleo em si é bem verdade que agora com a entrada do inverno no inferno norte isso dá uma puxada com o petróleo um pouco mais mas eu entendo que o grande driver o que seria o início de um possível crash de um início de movimentação eu acho que ele tá muito atrelado à questão das criptomoedas e ele está muito atrelado à questão sim do nível de endividamento nos Estados Unidos e o fato de cada vez mais os republicanos e os democratas estão com dificuldade de encontrar um acordo de qual seria o teto de gastos que eles têm eles chegaram à conclusão não precisa de teto recentemente exato mas foi uma brasileira é foi uma conclusão foi uma conclusão que foi engolida assim mas o fato é que em um determinado momento eles vão dizer cara essa festa acabou e o teto tem que ser instituído e quando isto acontecer aí sim eu entendo que o cenário vai ser crítico o ponto de que a gente está bem como o Júlio mencionou a gente está à beira de um possível precipício o que pode empurrar a gente para o precipício é o seguinte se os Estados Unidos foram obrigados a subir a sua taxa de juros acima de 6 por quê? porque como eu mencionei agora há pouco a maior parte dos americanos e das empresas americanas tem níveis de endividamento muito altos e que não suportariam uma alta dos juros acima da na verdade alguns economistas dizem que o valor seria 6.5 acima de 6.5 praticamente 70% das empresas americanas entrariam numa destruição do caixa das suas empresas e provavelmente num cenário numa espiral destrutiva e se isso acontecer isso aconteceria basicamente por uma tentativa do Fed de conter uma inflação muito alta mas desculpa concluir eu ia falar eu acho que foi o Druckenmiller que estava falando do erro crasso que foi cometido pela Janet Yellen que ela não ela não aproveitou as taxas de juros lá embaixo que os Estados Unidos estava antes da subida para rotacionar todo o perfil de dívida dela da dívida do tesouro americano em uma dívida mais barata e agora ela está fazendo 5% gerando déficits crescentes isso exatamente é uma coisa engraçada porque na verdade assim quando começou a subir a inflação nos Estados Unidos sabe o que eles deveriam ter feito eles deveriam ter chamado os brasileiros porque a gente sabe lidar com a inflação a gente está acostumado com a inflação quando os caras começaram a falar que eles achavam que a inflação ia ser transitória eu falei assim cara esses caras não tem a menor ideia de que inflação não é um bicho transitório nem aqui nem em nenhum lugar do mundo inflação é um bicho difícil de matar é um bicho que quando começa a crescer cara tem que realmente se esforçar muito para destruí-lo e de fato ali a Yellen fez uma gigantesca burrice ela demorou muito para digamos assim alongar o prazo da dívida ela poderia ter feito esse alongamento essa mudança da dívida muito antes e teria conseguido com isso evitar um mega prejuízo que vai estar rolando para as próximas gerações nos Estados Unidos porque agora os déficits americanos são inflacionários esse é o problema para quem não explica para quem não conhece o conceito favor o que que acaba acontecendo quando você vai montando quando você vai montando os títulos americanos quando você vai se comprometendo com títulos o governo vai emitindo os títulos a uma determinada taxa de juros essa taxa de juros vai permitir que o governo capture aquele dinheiro mas ao mesmo tempo ele tem que honrar aquela taxa que foi estabelecida se você consegue por exemplo montar uma emissão de títulos e essa emissão de títulos ela ficou uma taxa baixa de 2% por um prazo de 10 anos você tem realmente uma taxa muito mais confortável para ser cumprida agora se você começa a emitir títulos a uma taxa de 4,5% ou 5,5% simplesmente você vai ter que honrar essas taxas por um período de tempo muito prolongado e as coisas ficam extremamente pesadas para o mercado americano que por si só já tem uma dívida interna absurdamente brutal só que o cenário é um pouco mais complicado viu Paulo por quê? porque o que a gente vê realmente é os Estados Unidos perdendo parcerias comerciais em todos os lugares do mundo tem um gráfico bastante interessante que mostra quem são os principais parceiros comerciais no mundo e na década de 80 basicamente era Estados Unidos com praticamente o mundo inteiro exceto China e Rússia e o resto tudo era azulzinho ligado aos Estados Unidos e pouquíssimos países ligados à China hoje se você fizer o mesmo mapa você vai ver que os únicos países que tem como maior parceiro comercial os Estados Unidos são o México e algumas repúblicas da América Central o resto tudo é China o resto tudo é China mas vai lá a questão do comércio concordo contigo que essa preponderância do comércio com a China mostra que eles tem onde escoar a produção deles eles tem mais parceiros comerciais e eles estão atraindo capital mas a falta de direitos de propriedade na China e o fato de que eles manipulam a moeda deles muito mais do que qualquer outro país desses maiores especialmente inclusive os Estados Unidos tu não acha que independentemente disso as pessoas vão deixar seus saldos seus saldos de caixa no mercado americano e não no mercado chinês ou seja a riqueza vai continuar nos Estados Unidos este é o ponto que eu queria tocar quando o Júlio fez a pergunta de qual era o gatilho que eu achava que ia ser o starter para realmente um cenário muito mais dramático o que eles estão fazendo no mundo inteiro eles estão literalmente minando a confiança no dólar eles estão minando a confiança no dólar e eles estão agora com o universo de criptomoedas dizendo que as criptomoedas são muito mais estáveis muito mais seguras e muito mais tranquilas do que o próprio dólar em si então várias e várias instituições já tem dito que reservas de valor hoje seriam o BTC e ouro BTC e ouro e Ethereum que é deflacionário porque Ethereum acaba tendo burns de tempos em tempos e diminuindo a quantidade de Ethereum circulantes isso isso do meu entendimento é sim um projeto que tem como objetivo fazer com que o dólar perca a sua dominância a gente tem que entender muito bem os Estados Unidos hoje é a maior potência do mundo porque os Estados Unidos é quem produz o dólar é o dólar e a moeda dólar e o petrodólar que realmente consegue fazer com que o país domine o resto do mundo e seja a maior potência mundial no momento que os Estados Unidos perder esse driver no momento que os Estados Unidos perde essa vantagem competitiva que tem sobre outros países a gente percebe imediatamente que o cenário fica muito mais complexo e é isso que a China está fazendo só que eu concordo que a China primeiro a China ela é um país não democrático concordo que a China não é transparente com seus números e tem muita coisa que ali está escondida e no momento que essas coisas vierem à tona ou a China vai ter um movimento de convulsão social muito intenso lá e a população pode eventualmente tentar fazer alguma coisa e isso por si só já produzia toda uma instabilidade a nível global imagina a gente ter um gargalo logístico na China para o resto do mundo o caos que se estabeleceria e aí a gente observa um cenário de China podendo produzir alguma invasão em Taiwan que é um outro cenário apocalíptico digamos assim então é bem como o Júlio disse assim a gente tem um cenário que para investir está extremamente difícil por quê? porque vamos investir em quê? vamos investir em ações aqui no Brasil vamos investir em renda variável aqui no Brasil vamos investir em taxa de juros no Brasil vamos investir em mercado americano em dólar vamos investir aonde? os movimentos geopolíticos que a gente tem visto são justamente esses nos Estados Unidos eles estão produzindo uma caça às bruxas para as exchanges que trabalham com criptos Coinbase Kraken estão sendo obrigados a ir para a Europa justamente pelo movimento que eles estão trabalhando a gente está vendo a Europa sendo fortemente assediada pelos muçulmanos que emigraram para lá e que agora estão se revoltando estão querendo realmente impor a sua cultura e o seu estilo de viver para os europeus a gente está vendo os muçulmanos atacando diretamente Israel através de um movimento que é absurdamente abominável e ao mesmo tempo a gente vê a China já olhando para a China e a pessoa assim hum, eu acho que essa está na hora dessa ilha voltar a ser minha e os Estados Unidos fracos mas deixa fez vários pontos bem interessantes você deixou comentar dois deles um deles é a questão do dólar se o dólar deixa de ser a reserva global tem lados tem coisas ruins ok depende para onde vai esse dinheiro se vai para o Bitcoin eu acho que está resolvido o problema global principal e para os Estados Unidos é bom deixar de ser a reserva global ao meu ver porque é justamente o fato de que eles são exportadores de dólares que eles exportam a inflação deles e também gera a pressão que esvaziou o centro produtivo deles que acabou com a capacidade produtiva dos Estados Unidos porque vale muito mais a pena exportar dinheiro do que exportar bens e coisas do tipo o capital intelectual continua nos Estados Unidos isso independe não vai acabar e eles ainda tem a maior economia em termos de per capita disparado e em termos de tamanho de economia do que a China é difícil eu acho a meu ver a China sem direitos de propriedade conseguir alcançar eles será que não é justamente o problema do dólar que está esvaziando os Estados Unidos a capacidade americana em vários sentidos porque um último exemplo é justamente esse dos déficits incontroláveis que os Estados Unidos estão vivenciando ele acontece porque os Estados Unidos tem a máquina impressora se não tem a máquina impressora não consegue fazer nesse nível e a gente sabe que até a Europa e os outros bancos centrais eles seguem o poder do dólar se o dólar faz isso eles podem fazer em menor grau se tira-se isso porque sei lá a base reserva onde ela virou Bitcoin ou ouro ao meu ver dá uma corrigida geral nesse sistema não? é uma tese é uma tese interessante é uma tese interessante Paulo e é possível que sim se tem uma frase que eu realmente sempre digo é never bet against America nunca aposte contra a América porque tu vai acabar perdendo essa aposta na maior parte das vezes é uma economia muito pujante de fato é uma economia muito forte o pessoal está falando em recessão lá mas temos que nos lembrar que eles têm 3,5% de desemprego então cara falar em recessão com 3,5% 3,5% de desemprego eu acho que é um tanto quanto um tanto quanto forçar a barra ainda e não só isso recorde de vagas abertas recorde de vagas abertas recorde de vagas abertas é um negócio bizarro isso cara porque assim tem que primeiro consumir essas vagas abertas para depois começar o desemprego é muito louco o que está acontecendo exatamente então assim eu não vejo os Estados Unidos ainda num cenário absurdamente preocupante mas ao mesmo tempo é o que a gente estava comentando agora há pouco alguns sinais de que o império pode estar começando a mostrar rachaduras tá a gente sabe muito bem que por exemplo o império romano começou a rachar quando aconteceu alguns movimentos que forçaram os visigodos a entrar no território romano o Átila lá começou a atacar e a gente viu que começou a atacar os outros começaram a atacar os visigodos os visigodos fugiram pressionaram os romanos e aquilo foi uma uma inundação em cima de Roma bom quando a gente fala de impérios eu acho que o principal sinal mais preocupante que a gente vê para os Estados Unidos é o seguinte nenhum império consegue se sustentar se ele não tiver a maior frota comercial naval frotas comerciais navais marinha mercante comercial não é nem marinha de guerra não é de guerra é marinha comercial ou seja a maior parte dos impérios que não duraram não duraram porque eles não tinham marinha mercante a gente vê a Alemanha a gente vê a própria França a gente vê a própria digamos Portugal durante muito tempo dominou o mundo porque ele tinha a maior marinha mercante a mesma coisa para a Espanha quando tinha a maior marinha mercante e a Inglaterra foi líder mundial por muitos e muitos anos porque ela tinha a maior marinha mercante do planeta bom a China ultrapassou a marinha mercante dos Estados Unidos a China hoje representa aproximadamente 85% de todos os estaleiros que fazem as reformas de navios mercantes do mundo e aí é preocupante é bastante preocupante e teve um dado bem interessante eu estava assistindo o CEO de um estaleiro chinês o cara estava fazendo a inauguração de estaleiro chinês e daí perguntaram para ele porque que ele achava que ele disse assim olha a gente realmente virou o jogo quando a gente conseguiu construir passou a construir porta-aviões com a maior tonelagem mundial aí todo mundo perguntou assim por que isso? porque isso permitiu que a gente desenvolve essa tecnologia necessária para reformar e construir e consertar qualquer navio cargueiro do planeta e a gente tem hoje não só o melhor preço como o melhor serviço então hoje o Lula estava certo se tuaram ele quer fazer frota aqui quer fazer frota de cargueiro nesse sentido estaria certo se ele tivesse feito uma forma adequada mas a gente sabe que não é geralmente ali tem outras intenções então cara eu infelizmente vejo que nós estamos vivenciando um duelo uma guerra mas é uma guerra feita de maneira fria entre China e Estados Unidos sendo que a China tem um urnante de tempo mais longo e eu entendo que se a China for a maior potência mundial nós vamos sentir tanta saudade dos Estados Unidos porque pode-se falar o que a gente quiser dos americanos mas eles ainda têm aquela ideia de direitos humanos eles ainda têm aquele conceito ultrapassado de que tem que ser livre essas coisas ultrapassadas sabe, liberdade eles ainda acreditam um pouco nisso que a gente vê nos livros essas coisas isso que a gente vê nos livros então assim eles não acreditam nesse negócio de que a pessoa tem que ter uma liberdade de expressão essas coisas todas que a gente sabe que estão cada vez mais com os dias contados e na China não existe nada disso conheça a nossa nova patrocinadora a Capital Upgrade a Capital Upgrade é uma empresa que nasceu para ser um celeiro de empreendedores e empresas de sucesso contribuindo para um Brasil melhor gerando riqueza e trazendo abundância para a população contando com programas e eventos criados para trazer desenvolvimento empresarial e produtividade através da governança gestão de qualidade acompanhamento financeiro e até atração de investimentos a Capital Upgrade já impactou mais de 18 mil empresários e gestores por todo o país visite tapadamoinvisível.com.br barra capital ou use o QR Code que está aparecendo aqui embaixo e conheça as soluções voltamos ao episódio É, realmente se a China virar ela Pax chinesa e eles implementarem o seu modo de vida é complicado mas desculpa eu queria voltar ao ponto do Ethereum que se não vamos matar os Bitcoiners que nos ouvem Vamos lá Tu comentou do Ethereum que o Ethereum é deflacionário Sim O Ethereum ele já mudou de política monetária quatro vezes Sim Isso indica que é mutável o código do Ethereum Sim Logo tu não acha que isso representa que ele não é uma boa reserva de valor embora possa ter uma utilidade tecnológica tipo é que nem o próprio comércio Tá, eu estou usando dólar estou usando iene estou usando o quê Isso ok vai aumentar um pouco a demanda mas o que importa mesmo é onde é que eu deixo os meus estoques de capital Sim E eu não vejo razão para botar estoque de capital no Ethereum porque se a Ethereum Foundation resolver mudar a política monetária do Ethereum eles mudam de novo Sim O que tu acha? Eu acho a tua colocação absolutamente perfeita a gente está vendo que no momento atual inclusive a maior parte dos movimentos mais amplos que estão aparecendo nesse ano inteiro não estão relacionados ao Ethereum a gente vê outras criptos inclusive algumas criptos que seriam concorrentes do Ethereum fazendo movimentos mais amplos parece que o mercado e as pessoas que estão trabalhando nesse universo já perceberam que existe essa fragilidade a possibilidade de mudança de política mas ao mesmo tempo acho que uma mudança de política neste nível que seria deixar de ser deflacionário e se tornar por exemplo vamos fazer token unlimited vamos liberar ilimitadamente isso acho que não seria algo que estaria numa possibilidade nem no curto nem no médio prazo seria dar um tiro no pé e eles não fariam isso pelo menos não me parece muito lógico e sim eu entendo que hoje e provavelmente no próximo ano e meio talvez o melhor investimento que exista seja um investimento em criptomoedas se eu tivesse que botar o meu dinheiro em uma única coisa coisa que nunca se faz colocar o dinheiro é apenas uma única coisa possivelmente seria em criptomoedas em bitcoin né é ou outras cara outro dia outro dia veio um cliente e dizendo assim um stormer cara não é hora de meter um all in em cripto e eu olhei assim uau eu disse cara olha só se eu tivesse 18 anos de idade não tivesse que sustentar minha família tivesse um dinheiro sobrando e pudesse perder todo esse dinheiro eu acho que aí podemos pensar num all in e daí eu não colocaria especificamente somente BTC nesta situação sendo jovem tendo dinheiro que eu pudesse perder totalmente eu pegaria e compraria um pool de boas criptos com bons projetos criptos que estejam digamos assim pontos interessantes tá mas aí somente se eu fosse jovem e responsável como se diz como não é o meu caso justo eu respeito as divergências eu sou bitcoiner eu falei pra ti na outra entrevista pra minha tese do bitcoin as pessoas muitas vezes acham que é uma preferência entre as criptas dentro desse possível cenário de crises dos países crises de dívidas soberanas crise de endividamento as pessoas vão automaticamente adotar a coisa que melhor trouxer estabilidade e retorno pra elas as criptos de forma geral são muito voláteis por causa da base monetária muito pequena que tá alocada é muito fácil de subir muito e descer muito quando tá pequeno mas dentre as opções existentes tanto de cripto como outros investimentos eu não consigo enxergar Stormer razões pela qual o bitcoin não é melhor que os outros ativos e daí a gente pode usar isso como até uma ponto pra discutir esses outros ativos quais são eles e quais outros investimentos que seriam factíveis de se fazer nesse momento mas eu enxergo que o fato do bitcoin ser ao meu ver tão atrativo é ao contrário de todo o restante ele é de fato descentralizado e isso traz uma capacidade de o código ser imutável e sendo imutável ou seja vai ser 21 milhões e essas 21 milhões estão se esgotando sim tá acabando tá acabando e daí tipo tá obviamente eu mesmo tenho bitcoin um dia talvez se o bitcoin for pra um milhão de dólares eu vou vender um pouco meu bitcoin mas o bom é que enquanto existiu o sistema fiat que é essa engenhoca financeira global estatal muito parte dela eu não preciso vender meus bitcoins eu uso ele de colateral que nem um imóvel que nem um ativo econômico então eu não e mais o ouro mesmo o ouro que tem uma história milenar o ouro tá estacionado desde 2000 o que? 2010 2011 e as pessoas dizem ah o ouro vai disparar o ouro vai disparar e na prática ele não vai disparar ao meu ver porque justamente quem comprar o ouro vai ser que nem quem adotou o padrão prata que nem China e Índia quando o mundo quando o mundo adotou o padrão ouro tu é desvalorizado pelo fato que tu adotou o padrão monetário inferior e é por isso enfim né resumindo mas eu enxergo por isso eu enxergo o bitcoin como características únicas mas eu tenho uma visão bem extrema eu sei que eu não sou nem perto do que o normal da visão econômica e tal então me diz porque que eu tô errado tá dentro da tese que tu apresentou não existem falhas críticas pelo contrário eu concordo em 90% do que foi dito e entendo que sim o BTC ele funciona como pode funcionar muito bem como colateral só que eu entendo que existem criptos que podem dar retornos financeiros maiores num prazo de tempo mais curto que o BTC vou dar um exemplo a gente tem a própria Solana que é uma cripto que afundou violentamente porque ela tava muito atrelada ao cenário da FTX perdeu quase 90% do seu valor e que no meu entendimento tendo iniciado o movimento que ela tá apresentando nas últimas semanas deve retornar pro seu topo histórico de dois anos atrás e isso significaria quase 700% 600% de valorização até o topo anterior enquanto que o BTC em relação até o topo anterior é uma valorização de um 100% o que não é ruim não vou dizer que 100% é ruim mas seria 100% então o que que uma pessoa pode pensar em fazer cara eu vou procurar trabalhar sim grande parte do meu lastro em BTC porque é o lastro principal mas eu vou procurar por criptos menores que tem um upside gigantesco de mil dois mil três mil quinhentos por cento pra cima quando essas criptos me entregarem esses resultados eu vou migrando esses resultados para o BTC ele vai trocando as suas criptos menores por BTC a medida que elas forem se valorizando então eu acho que a tese sim é colocar parte do patrimônio em criptos até algum tempo atrás eu tinha um máximo de 10% do meu patrimônio em criptos na verdade era 5% depois subiu para 10% e agora já estou com quase quase 50% e estou indo para um 70% eu acho se continuar esse movimento que a gente está olhando aí o que é algo inimaginável para mim porque eu sempre mantinha aqui eu posso confessar posso falar diretamente porque como minha especialidade é renda variável pessoal especificamente bolsa eu sempre trabalhei com 80% do meu patrimônio em renda variável o que não deve ser feito especialmente aqui no Brasil o melhor investimento aqui no Brasil é renda fixa sempre a CDI se a gente falar por classe de ativos e olhar historicamente falando nos últimos 20 anos por classe de ativo o melhor investimento no país foi CDI bateu todos os outros investimentos não foi dólar não foi móvel não foi excetuando criptos tirar cripto desse cenário e não foi a bolsa só para vocês terem uma ideia rapidamente falando a bolsa em 2008 fez um topo em 74 mil pontos ok hoje nós estamos em quanto? nós estamos em 110 vamos lá 115 bom teoricamente acima é teoricamente acima só que se tu colocar a inflação de 2008 até hoje o Ibovespa não corrigiu nem a inflação por o Ibovespa ter corrigido a inflação nós teremos que estar com o Ibovespa em 197 mil pontos para corrigir a inflação de 2008 até hoje e nós não estamos lá ou seja o Ibovespa perdeu para a inflação meus amigos eu não estou dizendo que não vai ter uma ação ou outra que pode ter pontualmente valorizado mais eu estou falando de classe de ativo inteira eu estou falando de classe de ativo inteira então de uma maneira geral eu sempre trabalhei muito em cima de uma variável e eu estou migrando bastante para cripto de fato sabe Paulo e Júlio porque eu entendo que sim é uma reserva de valor que pode realmente ser interessante mas como eu sempre gosto de pontuar e olhar e pensar pontos fora da curva e até mesmo uma das minhas características sempre é pensar o imponderável e pensar sempre o pior cenário possível existe a possibilidade das criptos virarem pó? existe existe a possibilidade do de de um cenário apocalíptico total em que a gente tem um crash no mercado financeiro como um todo em que todos os valores percam 90% 95% do seu valor existe a gente tem que estar atento a isso por que que existe isso? porque se a gente olhar vamos pensar o seguinte década de 90 tá a gente tinha um PIB mundial em torno de 10 trilhões de dólares 10 trilhões de dólares e a gente tinha de dinheiro circulante 13 trilhões então a gente tinha um número digamos assim significado de maior de dinheiro do que o PIB mundial bom em 2008 quando a gente teve o crash a gente tinha um PIB mundial de 50 trilhões e nós tínhamos circulando 250 trilhões eita eita e hoje tá pior hoje tem mais dinheiro circulante com o PIB menor o que significa que cara uma hora essa conta chega alguma coisa vai ter que acontecer né pra equilibrar hoje tá pior e semana que vem quando esse episódio for ao ar vai tá pior ainda vai tá pior ainda piorando por semana piorando por semana no ritmo parece um exponencial é um APG então sim tem essa possibilidade e só que assim e aí voltando pra questão das criptos que o Paulo tava comentando a gente tá vendo que a SEC tem tentado de todas as maneiras possíveis caçar o universo cripto ou conter o universo cripto porque ela tá entendendo que a cripto pode sim ser uma ameaça pro dólar e uma ameaça até mesmo pro FED pra soberania americana pode mas a gente tem a BlackRock e a Fidelity e a Cidatel querendo abrir ETFs em criptos e cara o próprio CEO da Fidelity há uns 3 meses atrás dizia que o BTC era o ouro digital a Fidelity trabalha hoje com o entorno de uns se não me engano uns 12 trilhões de dólares em carteira e eles sempre mantêm 2% da carteira deles em ouro se a Fidelity trouxer 1% do seu patrimônio para criptomoedas numa ETF de criptos que ela largue cara isso faria com que o market cap de criptomoedas desse uma explodida e aquela questão da liquidez de dinheiro em criptos que tu tava mencionando ela ia desaparecer porque ia ser uma enxurrada de dólares dentro do universo de criptos só com a Fidelity imagina a Fidelity BlackRock e Cidatel as 3 entrando com ETFs em criptos e daí sim eles vão entrar comprando BTC eles vão entrar comprando as criptos que são maiores porque eles vão precisar de muito punch muito dinheiro entrando a teoria dos jogos por trás do Bitcoin é a genialidade máxima do Satoshi ela é muito engraçado ver ela ao longo dos anos como ela funciona na prática porque o Larry Flink que é o presidente da BlackRock ia na TV em 2017 e falava que não compraria nunca Bitcoin que Bitcoin era usado pelo crime blá 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 que a gente vê repetidamente e hoje tu vê ele na TV dizendo Bitcoin é ouro digital compre Bitcoin é a salvação cara é assim é incrível como o Bitcoin faz isso nas pessoas e o cara que diz não eu não compro esses negócios porque eu sou melhor que isso as pessoas é ar quente as pessoas não sabem o que estão fazendo tá bom então vamos ver a longo prazo quem está certo é eu acho que eu acho que as pessoas não devem as pessoas o que acaba acontecendo hoje sabe Paulo e Júlio as pessoas hoje elas pegam com poucas informações elas rapidamente tomam uma decisão e elas julgam ah Bitcoin por exemplo Bitcoin é é pirâmide tá mas o que que tu já estudou sobre Bitcoin ah não é pirâmide não mas o que que tu já leu a respeito não eu li que um ou dois jornalistas disseram que era pirâmide então os caras é ouvir dizer que ouvir dizer e cara no momento que isso acontece as pessoas acabam tomando decisões equivocadas o meu único ponto para os meus amigos que estão nos ouvindo para os amigos que estão nos ouvindo e que não tem absolutamente nada em cripto nesse momento é a minha a única afirmação que eu digo é a seguinte cara olha só o upside ou seja o potencial ganho ele é muito grande para o risco potencial que você estaria assumindo qual que é o risco potencial que tu assume quando tu compra uma criptomoeda tu perder todo o dinheiro que tu botou ponto então se tu botou mil reais tu pode perder aqueles mil reais e qual que é o potencial ganho que tu teria se essa criptomoeda der certo cara nós estamos falando de uma valorização talvez de 500% mil por cento dois mil três mil por cento tu transformar mil em cem mil mil em um milhão sim existe esse potencial e se a gente pensar taxa de juros caindo na metade do ano que vem americana isso traz dinheiro quando investe criptos se a gente pensar a SEC liberando as ETFs da BlackRock da Citadel da Federte na metade do ano que vem um pouquinho antes do halving e o halving acontecendo no ano que vem é tempestade perfeita para a gente ver realmente o cenário de criptos dando uma porrada indo lá para 100 mil dólares eventualmente muito mais do que isso uma Solana chegando em vamos lá em 240 270 dólares uma Matic chegando em 9 10 então a gente tem que estar ligado nessa ideia sim obviamente que eu ainda continuo investindo algumas coisas em ações natural em equity em participação acionária de empresas boas tem algumas ações especialmente lá fora que eu também vejo um potencial gigantesco de alta tem algumas ETFs lá fora por exemplo que trabalham com inteligência artificial com robóticas e que faz todo o sentido do mundo o cara ter na sua carteira porque afinal de contas se tem algo que a gente pode entender que vai continuar crescendo no mundo são as inteligências eficiais e a robótica então são empresas que me interessam me interessa ser sócio desse tipo de empresa me interessa comprar essas ETFs ter essas ETFs na minha carteira ao mesmo tempo a gente vê algumas ações de empresas farmacêuticas que estão produzindo medicações por exemplo a obesidade e que cara o mundo está gordo pra caramba diga-se de passagem a quantidade de gente obesa passando fome isso é gordofobia vamos te acusar de gordofobia a quantidade de gente obesa passando fome no Brasil é gigantesca nós temos 65% da população em sobrepeso e acima do peso e nós estamos com a população passando fome como se diz mas tudo bem isso é no mundo inteiro então assim essas medicações essas indústrias que estão produzindo tipo de remédio os caras estão fazendo verdadeiras fortunas em cima disso e são empresas que tem um gigantesco potencial de alta também falaste no meio de uma das tuas respostas sobre a China o quanto que ela está dominando o mundo e ela está em tudo que é canto como o grande rival dos Estados Unidos tentando ser buscando ser talvez até já seja e ela tem uma atuação especial aí na nossa América do Sul que ela é bastante forte em vários países é bastante forte em instituições críticas de alguns países principalmente partidos grandes ela é envolvida sempre com algum partido de alguma das nações e daí tu falaste com essa confusão toda no mundo ela pode estar olhando para Taiwan e mais de paralelo a isso ela está se metendo em tudo que é canto no mundo ela está comprando terra na África está se metendo dentro da política da América do Sul como é que se defende como é que um o cara que está nos ouvindo agora aqui um cidadão comum como é que se defende disso o cara está no Brasil está vindo o dragão para cima o que faz numa situação dessa patrimonialmente claro que pode se defender de várias formas o cara pode cuidar da sua alma aí na igreja outras coisas mas vamos falar de patrimônio aqui sim tá eu ia te responder justamente isso a primeira coisa que tem que fazer é acertar as contas com o papai do céu honestamente eu acho que eu acho que é o momento acho que a humanidade precisa realmente buscar uma coisa nesse cenário a gente perdeu muito contato nesse cenário todo e acho que cada vez mais os cenários preocupam mas vamos falar sobre a questão de patrimônio sim a gente vê que a China está comprando o mundo inteiro a China está comprando a África inteira a China está enfiando só para vocês terem uma ideia eu estive em Malta recentemente a ilha de Malta quase 70% da ilha foi comprada por grupos conglomerados chineses que estão reerguendo prédios gigantescos na ilha inteira em que eles levantam o prédio e deixam a parte debaixo do prédio com a fachada original mas por dentro é um prédio brutal chinês gigantesco que sobe arranha céus arranha céus então sim estão comprando o mundo inteiro e o nosso governo o governo brasileiro hoje tem um especial apreço pelo regime chinês o nosso presidente já rasgou milhares de elogios em relação ao sistema político chinês o que é algo no meu entendimento incompreensível mas tudo bem do ponto de patrimônio a pessoa teria as seguintes alternativas primeiro uma delas a gente comentou agora há pouco criptomoedas seria uma forma plausível de proteção lembrando-se que não deixar a criptomoeda dentro de uma exchange tem que deixar dentro de uma hard wallet tu não vai deixar na Binance que é chinesa inclusive tem que deixar no mínimo mas a gente sabe que apenas a cripto não funciona a gente tem que tentar diversificar o nosso patrimônio outras maneiras possíveis de tentar proteger o nosso patrimônio seriam terras 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 é algo limitado terras é algo que o problema da terra é que nós estamos hoje num país em que a segurança jurídica diminui a cada dia que passa e aí complica mais o cenário porque tu até pode pensar em comprar um sítio eu tive pensado no outro dia fazer isso comprar um sítio no meio da serra que tivesse água potável e comida sustentável e me esconder naquela porra lá porque afinal de contas num cenário desse mas cara daqui a pouco pega uma anteninha da Starlink pega uma anteninha da Starlink isso aí te enfia num bunker e te esconde lá tem um monte de gente fazendo isso já o pessoal do sobrevivencialismo a gente já entrevistou eles aqui eles estão com um projeto bem bacana eles estão com um sítiozinho no interior de Santa Catarina construíram tudo lá tem não cara se olha Júlio eu tenho alguns amigos meus que trabalhavam como como programadores no Vale do Silício os caras os caras de uma hora pra outra pediram demissão tu pergunta onde é que tá o cara os caras dizem assim ah ele comprou um lugar montou um bunker que ele tá escondido debaixo da terra porque ele tá esperando o final dos tempos ah não mas daí já entrou numa noia louca daí né cara mas tem tem especialmente o pessoal no Vale do Silício entrou numa paranoia brutal porque eles estão apavorados com o conceito da inteligência artificial eles não estão apavorados de forma positiva eles estão em pânico tá por quê? porque eles estão vendo o desenvolvimento que está acontecendo em inteligência artificial no mundo e eles estão vendo que as inteligências artificiais elas não estão com nenhum padrão moral colocado nelas e eles eu assisti outro dia um documentário interessante que eles entrevistaram 10 CEOs de empresas que trabalham com inteligência artificial e perguntavam para eles no final se eles achavam que a inteligência artificial acabaria com a humanidade dos 10 todos todos excetuando um disseram que sim eles só discordaram no tempo 70% deles achavam que menos de 5 anos e 30% em mais de 5 entre 5 a 10 anos todos eles e daí perguntaram por que isso daí estavam falando que o que acontece em inteligência artificial é uma coisa chamada drifting o drifting sabe aquele negócio de carro que a gente está deslizando o carro numa direção quando a gente quer endireitar o carro a gente não pode virar o volante na direção que a gente quer a gente tem que virar na direção oposta então drifting em inteligência artificial é que tu pergunta para a inteligência artificial uma coisa que ela deveria responder de uma maneira X e ela te responde Y uma resposta completamente fora do esperado porque ela está testando ela está sondando aquela resposta e aí ele faz a sondagem e ele vê se aquela resposta tem alguma aderência ou não então ela está aprendendo só que ela aprende muitas vezes fazendo esse tipo de movimento de uma maneira perigosa então tu chega para uma inteligência e pergunta como é que a gente pode acabar com a fome no mundo e ao invés de ela te apresentar modelos de melhoria de produção ela pensa assim quem sabe a gente corta dois terços da população isso é um drifting isso é um drifting e está acontecendo hoje infelizmente então e aí a pergunta que tu fez assim qual que eu acho que vai ser o gatilho que vai desencadear uma próxima crise pode ser a China sim pode ser a China pode ser a China agindo nesse atual contexto iniciando ou desencadeando alguma coisa em Taiwan porque isso faria um gargalo logístico no planeta inteiro imagina um mundo sem os produtos que a China produz hoje seria inflação para tudo que é lado seria um caos imagina uma guerra China Estados Unidos outro caos outro caos o que os Estados Unidos estão fazendo nesse cenário os Estados Unidos dependem muito de Taiwan por causa dos semicondutores por causa dos chips que são produzidos em Taiwan ele já está começando a colocar algumas plantas de produção de chips dentro dos Estados Unidos o que os Estados Unidos estão fazendo agora começou a investir no México e hoje a economia que mais cresce no mundo é a mexicana porque os Estados Unidos estão investindo um zilhão de dólares lá entendendo que para eles é melhor ter o parque industrial no México do que na China então eles estão desviando o parque industrial para o México que está no quintal deles e nós que poderíamos surfar esse investimento de parque industrial dos Estados Unidos porque eles podiam investir aqui no Brasil nós não vamos ver esse tipo de dinheiro porque a gente está alinhado com a China Uma pausa na nossa programação Conhece a Proteus Associados? É a minha consultoria especializada em fornecer as melhores soluções para o seu negócio Trabalhamos focados em elevar a rentabilidade do seu negócio com assessoria fiscal e financeira estratégia de tesouraria em Bitcoin holdings familiares e de investimento no exterior energia solar e energia de mercado livre Nosso foco é ajudar você a se proteger do Brasil e a crescer a rentabilidade do seu negócio Acesse proteusassociados.com.br para conhecer mais sobre os serviços e entre em contato para uma consulta gratuita ou para quem está nos assistindo no YouTube pode usar o QR Code que está aqui embaixo Voltamos para o episódio Não, mas tem banheiro unisex no Brasil Eu moro aqui nos Estados Unidos o Stormer e eu até acho que eu já falei num episódio aqui as porcariasinha que tu compra no mercado de plástico está tudo made in México já Made in México Exato As coisas que deveriam ser China, né? Está tudo México Impressionante como virou rápido E poderia ser Made in Brasil, né? Poderia ser Made in Brasil Poderia ser Made in Brasil se a gente tivesse mantido o nosso alinhamento com eles Porque, cara Até mesmo para os Estados Unidos faria todo sentido do mundo o seguinte Tá, olha só Europa está com os islâmicos Europa está com os problemas deles A Rússia está com as delas E a China está com as delas Tudo bem Vamos formar América Estados Unidos e Brasil Uma coalizão aqui das Américas Vamos ficar aqui nós A gente se protege Brasil fica como parceiro-chave na América Latina A gente investe em vocês Vocês mandam para a gente o que a gente precisa A gente paga para vocês Cara, isso seria perfeito para nós Mas não Mas é difícil pensar pelo lado dos Américos Claro que são milhares de cabeças, né? Não é Estados Unidos não é uma cabeça, né? São milhares de cabeças São vários interesses O Brasil também Mas é difícil fazer uma parceria com um cara que não consegue condenar a Rússia contra a Ucrânia Que não consegue condenar o Hamas Meu Deus do céu Como é que tu vai fazer parceria com um país desse É difícil Esse é o ponto Eu acho que existe um conceito bastante interessante nas pessoas Elas gostam muito de botar a culpa nos outros Caraca O Brasil está na situação que está por nossa culpa Não é por causa do imperialismo americano Não é por causa dos russos Não é por causa da China Não Cara, a gente está assim porque a gente está tomando decisões erradas Assim como a Argentina está tomando decisões erradas e está na situação que está Eu não consigo acreditar como estão sequer cogitando a possibilidade de eleger o cara que botou eles no atual cenário Não tem absolutamente nenhuma situação possível nisso Mas enfim Voltando aqui para o ponto O que a gente está vendo? É óbvio que para a gente poder ter um investimento forte de qualquer empresa americana ou de qualquer empresário do mundo Nós precisaremos rever questões de CLT Nós precisaremos rever questões de leis trabalhistas Nós precisaremos rever questões muito complexas estruturais Melhorar a produtividade do funcionário brasileiro Tem um estudo que mostra que um americano produz cinco vezes e meia mais que um brasileiro Cara, com um nível de produtividade tão baixo como é que tu vai querer ter competitividade? Como é que tu vai querer O Brasil não tem competitividade com os outros países do mundo Então isso é uma situação muito difícil Muito difícil E por isso que a gente não pode investir só no Brasil viu, Paulo E o Júlio Porque a pergunta que tu me fez foi como é que o cara pode proteger o seu patrimônio A resposta é não deixando todo o seu dinheiro no Brasil O cara não pode investir só no Brasil Até porque em termos de risco risco sistêmico aqui o país da maneira que está risco de perseguição política risco judiciário Exato Enfim, proteção patrimonial talvez vá ser a principal pauta da década não só no Brasil mas aqui especialmente A gente precisa diversificar A gente precisa diversificar Essas previsões de inteligência artificial eu sou meio reticente sabe, história porque eu entendo que a velocidade com que elas podem provocar mudanças é algo que a gente nunca teve antes nessa velocidade mas o histórico do próprio capitalismo é que o desenvolvimento tecnológico ele altera a estrutura dos empregos os tipos de mercado e tal eles evoluem e eu entendo que o cara sei lá o cara que talvez a inteligência artificial mais interessante que ela está atacando primeiramente os empregos não do cara que não sabe fazer nada direito que é trabalho liberar essa alma mas sim o cara que já tem alguma capacidade que tem um curso superior talvez e ele começa a ser substituído só que essa inteligência artificial na prática ao meu ver ela gera um ganho de produtividade porque por exemplo aqui no TAPA a gente usa algumas coisas então assim facilita torna mais rápido o que a gente vai fazer a gente vai demitir quem a gente contrata quem a gente tem contratado não essas pessoas elas usam sobre enfim especialmente que a gente pede para usar para serem mais velozes elas ficam mais produtivas a capacidade do TAPA aumenta logo a gente cria mais oportunidades né tu não enxerga que isso pode ser justamente esse boom de produtividade que essas inteligências artificiales podem trazer eu tenho certeza que esse seria o caminho Paulo mas infelizmente o que nós estamos vendo hoje é que as pessoas as pessoas estão cada vez mais preguiçosas em termos de pensar elas não querem pensar como elas têm as coisas muito instantaneamente como tudo é dado instantaneamente elas têm preguiça em sequer se esforçar para aprender então a inteligência artificial e vamos 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 pontuar bem tá inteligência artificial é um péssimo nome porque não é inteligência o que nós temos ali basicamente é um repositório de conhecimento que identifica rapidamente aquilo que você está perguntando ela não consegue por enquanto ainda pensar por si própria ela vai ela é ela é reativa e ela não é proativa quando fala em inteligência teria que ser algo proativo algo que cria coisas por enquanto ela ainda não é mas o ponto é quando a gente olha essa situação cara os caras chegam para o GTPT imagina tu chegar para Deus então lá tu tem Deus com todo o conhecimento da humanidade ali chega para Deus e tu tem o direito de fazer cinco perguntas para Deus e o cara vai lá e pergunta Deus você conhece o Mário? é isso que a gente vê hoje na inteligência artificial cara os caras estão usando inteligência artificial de uma forma tão estúpida e tão simiesca o cara não sabe nem perguntar é uma geração que não sabe perguntar porque a inteligência artificial se tu souber perguntar ela te entrega as coisas mas se tu perguntar errado tu não consegue tirar nada então a dificuldade é essa justamente nós temos uma população de pessoas que não sabe fazer as perguntas não sabe se posicionar não sabe trabalhar não sabe se esforçar não sabe entregar o que é necessário não sabe ser proativo e delas ficam reclamando que elas não conseguem progredir na vida eu sei que é duro o que eu estou falando mas o fato é cara você é o responsável pelo que acontece na sua vida se você não estuda se você não lê livros se você não evolui se você não busca aprender se você não busca crescer não bota a culpa nos outros ah não deixaram como assim não deixaram conhecimento está aqui à disposição há dois cliques de tu perguntar só que tu está com preguiça tu prefere ficar assistindo série no netflix passando feed passando feed isso passando feed e emburrecendo no instagram no tiktok vendo dancinha do tiktok não é lá que tu vai aprender as coisas que tu precisa para se diferenciar e poder ser um profissional melhor do que todos os outros que estão à sua volta mas deixa eu deixa eu fazer o advogado diabo vamos lá tu não tem tiktok canal profissional não tem tiktok eu tenho canal profissional mas não sei o que toco naquilo ali não beleza mas tu tem clipes teus que estão indo para lá isso isso sim tiktok tem isso as pessoas falam na dancinha porque é o que veio antes mas tiktok é hoje um canal cresce bastante e tem muito conteúdo profissional tipo os teus tipo os nossos e se a gente olha o estudo o brasileiro não estuda ok isso é histórico o brasileiro não estuda mas canais que nem o de vocês o nosso o urich companhia estão crescendo pessoal assim eu me lembro quando começou os primeiros produtores de youtube eu acompanhava lá no início era só bobagem não tinha ninguém com cérebro e hoje em dia é cada vez mais coisas muito além do que é a mídia a mídia que era sempre preguiçosa também hoje em dia tem conteúdo extremamente profissional tá no youtube de graça e tem muita gente vendo eu entendo que essa tua crítica é válida porque existe uma parcela da população que é isso especialmente a parcela da população que abraça o vitimismo como olha minha vida é problemática por causa dos outros e eu até diria que isso tá mais ligado ao meu ver com quem é de esquerda eu acho que quem tem uma visão mais pró liberdade humana pró né se desenvolver liberdades individuais liberdades individuais o cara enxerga independentemente do cenário eu tenho aqui minha vida eu vou tentar resolver ela tentar avançar então eu acho que tá acontecendo uma 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 diferenciação cultural assim em como as pessoas enxergam a vida e não que a direita seja correta sempre tem muita coisa ruim também mas tipo eu acho que essa essa cultura da vitimização que é esse pessoal que vai ver Netflix vai reclamar do governo e simplesmente vai depender ali de um cheque estatal pra seguir sua vida isso eu não acho que seja a maioria hoje em dia eu acho que a gente inclusive a internet ela está trazendo essa polarização é o que? ela está trazendo pro cidadão médio agora todo mundo tem opinião sobre Israel Hamas sobre tudo sobre tudo e beleza 99% das opiniões de internet pode descartar ok mas tem muito conteúdo bom com analistas independentes e tem muita demanda por isso hoje em dia então eu enxergo que tem os dois lados eu acho que a gente honestamente eu acho que a gente está caminhando pro período de maior conhecimento mais difuso na sociedade que as pessoas tem a oportunidade de uma parcela eu sou muito otimista eu sou otimista tem que ser enfim o que tu acha? eu vou dizer que assim eu sempre fui o cara mais otimista da sala em todos os lugares que eu ando geralmente até porque eu entendo que o pessimista sempre parece ser um cara mais inteligente porque ele vem com números ele vem com dados mas é otimista quem faz mais dinheiro então o otimista acaba fazendo mais dinheiro porque ele consegue realmente ver o lado positivo até mesmo nas situações de crise ele percebe as oportunidades sim outro dia eu estava conversando com a minha filha tomando um café e aí eu estava dizendo para minha filha falando de um livro que eu gosto muito que é o Marco Aurélio meditações e aí eu fui pagar a conta do café e eu falando baixo para ela olha o interessante é que ele escreveu esse livro não para ser publicado mas com um diário pessoal eu não disse o autor e o cara que estava me cobrando o café o Caixa olhou assim doutor o senhor está falando do meditações do Marco Aurélio aí eu olhei assim cara a humanidade ela tem esperança porque cara se o cara está lendo meditações o cara está lendo meditações do Marco Aurélio que é um livro que eu entendo fundamental para realmente a pessoa entender o que é ser um homem o que é realmente fazer parte da humanidade então a gente ainda tem esperança sim eu acho que está crescendo mas tem muita tem que fazer tem que aplicar um filtro muito grande naquilo que vale a pena daquilo que não vale a pena de perder o tempo e como o nosso tempo ele é finito e quanto maior for a oportunidade de coisas que existem mais provavelmente tu é derivado para as coisas que não tem tanta utilidade eu acho que a humanidade está num caminho bastante complexo e voltando para a questão da inteligência oficial Paulo eu acho que a inteligência oficial está nos permitindo fazer uma coisa que nós talvez não tivéssemos há muito tempo e aí que vem o grande passo positivo já que entramos numa seara mais positiva a inteligência artificial está possibilitando vai possibilitar ao ser humano à medida que ele melhorar a produtividade do ser humano que ele tenha mais tempo e ao mesmo tempo que ele comece a se perguntar por que eu estou neste planeta qual que é minha função por que estar vivo as perguntas que nós fazíamos há dois mil e poucos anos atrás lá na Grécia nós vamos voltar a fazer porque imagina o seguinte hoje as pessoas se definem muito a partir da sua profissão o que que tu é quem tu é ah eu sou fulano de tal médico o que vai acabar acontecendo quando você não tiver mais a profissão os valores é tu vai te apresentar como ah eu sou Alexandre Vova que eu sou pai de uma menina eu sou isso eu sou aquilo mas tu vai ter que pensar o que que tu é isso o ser humano vai ter que repensar como é que ele vai existir num planeta onde ele não tem como propósito trabalhar ou que o propósito dele mudou exatamente qual vai ser o propósito qual vai ser o propósito exatamente isso que eu queria falar no meio de dois otimistas quero dar o pau de água fria meu aqui de pessimismo porque agora estamos aqui chutando pra frente né cada um dando seu chute aqui né sim com liberdade poética o eu vejo esse cenário que é dito por muitos né porque vai aumentar muito a produtividade as ferramentas vão fazer boa parte das coisas do ser humano e o ser humano vai se tornar perante a sociedade meio que inútil aqui com aspas quem tá vendo aqui pelo youtube com aspas se tornar meio inútil ele não tem mais uma função pra engrenagem rodar ele perdendo essa função de e a função do ser humano via de regra é trabalho né é trabalho seja abraçar ou seja intelectual mas é trabalho é tu empregar algo pra tua pra melhorar pra mudar algo concreto na tua vida no momento que tu não tem mais isso tu não tem que ter não tem mais a cenoura pra que tu vá fazer algo pelo mundo sei lá eu tenho eu tenho uma eu tenho uma péssima impressão disso pode ser visão conservadora tosca assim de que tudo que é novo é ruim mas me parece que é uma coisa muito ruim divide essa massa de pessoas que não é só no Brasil e tem em vários lugares do mundo que já são duas ou três gerações recebendo auxílio inclusive isso ocorreu na Argentina bastante desde a época Kirchner o que aconteceu com o Brasil com o petismo que foi mais ou menos paralelo no início dos anos 2000 de gerações de pessoas que nunca viram seus pais trabalharem isso é humanidade ao meu ver tu ver o teu pai trabalhar é algo que faz parte da humanidade há milênios sempre foi assim vamos mudar completamente essa lógica ok pode ser algo melhor ali na frente mas me parece algo pior tu não ter vinculação ao trabalho tu não ter vinculação ao esforço pra tu ter a comida na tua casa pra tu ter um mouse melhor sei lá qualquer coisa isso me preocupa pra que lado que vai esse rumo é justamente esse aspecto Júlio que é preocupante porque sim no momento no momento em que tu começa a retirar o propósito um dos propósitos principais de uma pessoa automaticamente tu começa a gerar nela dúvidas tu começa a gerar dificuldades tu começa a gerar nela incertezas e muitas vezes depressão porque sem propósito o cara não tem nem energia pra sair da cama pra sair da cama pra quê? exato minha cama minha cama tá tão quentinha eu vou ficar aqui na cama eu tenho wi-fi eu tenho a tomada pro meu celular não descarregar eu fico só passando o feed ele passa 24 horas passando o feed ele vai ficar passando 24 horas o feed na cama e abrindo a boca no máximo pra comer alguma coisa que joguem na boca dele então sim a humanidade corre esse risco as pessoas correm esse risco foi pra isso que a gente veio pra vida? pois é teoricamente não então eu entendo e olho pra esse mundo novo especialmente para uma população nova uma geração que não sabe nem sequer que sexo que ela tem uma geração que as verdades deixaram de ser verdades e se tornaram literalmente eu sou o que eu quiser cara fatos biológicos deixaram de ser fatos biológicos se tornaram subjetivos e aí tu tem a retirada do propósito dessas pessoas a gente começa a ter aí um cenário perfeito pra uma tempestade absurdamente gigantesca por isso que a gente olha pra esse cenário e pensa tá onde é que eu vou proteger o meu patrimônio onde é que eu vou proteger minha família exato sabe qual é qual é a ação corretiva disso automática e natural essas pessoas não vão se reproduzir não vão não vão isso mas isso já tá acontecendo né a gente tá vendo esse foi o primeiro ano na China que a população diminuiu na China e não reverte tão cedo mais agora porque vai ser uma sequência de quedas agora né exatamente eles estão projetando que nos próximos até 2050 a população deles está em 1.45 bi vai cair pra 1.2 talvez até pra 1.100 eles vão perder 300 milhões de habitantes e eles estão preocupados com isso é o tamanho de um Brasil é que esses países todos ainda mais com a bomba previdenciária o esquema pirâmide implode exatamente o gado tem que se multiplicar exato mas por que que tu tá vendo o Elon Musk falando pras pessoas terem filhos pessoal pensa o seguinte pensem comigo um casal que tem um filho não está aumentando a população na verdade está reduzindo a população pro casal aumentar a população ele tem que ter 2.1 filhos aí ele começa a aumentar né então se a maior parte dos casais hoje tá tendo o que um pet o que a gente tem hoje é pai de pet a maior parte dos casais hoje são pais de pet cara nessa situação fica complicado fica bem difícil bem difícil bem intenso eu acho que a gente vai passar por muitas mudanças nessas próximas décadas é muita mudança muita coisa mas eu que nem tu falou antes o pessimista ele parece mais inteligente e ele e tu sempre tem razões pra ser pessimista porque justamente pode elencar um monte de coisa que vai dar problemas e daí depois algumas delas dão e tu diz ahá viu eu falei eu tava certo só que isso é depressivo de ser uma pessoa pessimista tu passa o tempo todo achando que algo ruim vai acontecer tua vida sofre por isso eu tenho um otimismo eu tenho um otimismo aqui nos Estados Unidos eu sou católico o Stormer e aqui na igreja que eu vou aqui na paróquia que eu vou é casal com cinco, seis filhos uma escadinha isso é bom isso é uma outra coisa também a igreja católica aqui é bem pujante é um negócio bem diferente do que ocorria nas paróquias que eu ia no Brasil e o sei lá isso eu vejo uma esperança são boas pessoas pessoas com boas intenções pessoas com bons valores se reproduzindo a fu o que eu percebo é que tanto no mercado financeiro quanto na nossa sociedade meus amigos a sociedade é um pêndulo a gente vai para um extremo depois volta para outro extremo depois volta é um pêndulo então a gente teve a geração de 70 o outro vamos se querer era aquela droga para tudo que é lado o pessoal fumava feito uns malucos aí depois veio a próxima geração que foi bem careta depois veio uma outra geração também para drogas agora uma outra careta agora terminou as drogas de novo mesma coisa para cigarro teve uma geração a geração do meu pai fumava 3 maços e meio por dia a minha geração não fumou a geração dos meus filhos está fumando para caramba daqui a pouco o outro para de fumar são pêndulos então sim eu acho que de um ponto de vista de balanço a gente pode estar num num nadir mas daqui a pouco a gente vai se aproximar de uma região mais mais próspera se Deus quiser e o mesmo deve ser feito dentro dos investimentos por isso que a fórmula Júlio é diversificar tem um pouco de recursos em ações tem um pouco de recursos em criptos tem um pouco de recursos em físico em imóveis em diferentes lugares e distribuindo aos pouquinhos hoje se eu tivesse com um pouquinho dinheiro pouquinho dinheiro como mencionei eu dividiria em cripto em fundo imobiliário é o que eu faria aqui no Brasil uma pausa para um rápido anúncio quer morar no exterior está interessado em fazer a sua segunda nacionalidade ou procura auxílio com um visto procure a imigrarme a nossa parceira especializada em direito internacional que oferece suporte completo ao imigrante a empresa também oferece suporte para abertura de empresas na Europa buscando a aplicação do melhor visto para cada caso além de auxiliar na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana portuguesa espanhola dentre outras a imigrarme conta com uma equipe de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização em residência no país de destino entre no site do descritivo do episódio tapadamanvisivel.com.br barra imigrarme para pegar o whatsapp da empresa ou quem está nos assistindo no youtube pode usar esse QR code que está aparecendo aqui embaixo voltamos ao episódio perfeito é isso que eu ia até te perguntar que a gente tem os nossos patrões que fazem perguntas para os nossos convidados e o Rodrigo Litt perguntou justamente Stormer qual é a divisão percentual da alocação dos seus investimentos ações buy and hold ações swings position trade imóveis renda fixa criptomoedas internacional então assim quiser delimitar isso vamos lá bom essas participações elas vão mudando ao longo do tempo no momento atual como eu mencionei agora há pouco eu estou com 50% em criptos está pesado eu sei eu acho que eu até eu meio que fui mais do que deveria botei 50% em criptos dentro dos 50 dentro desses 50% eu diria que de bitcoin nós estamos falando de uns 65% de bitcoin muito bem eu estou eu estou posicionado em 35% em alto mas de qualquer maneira eu estou com 50% de criptos hoje depois disso eu tenho a minha a minha assim ó a minha o meu posicionamento ele é agressivo extremamente agressivo mais do que as pessoas deveriam fazer então eu tenho 50% em cripto que eu considero renda variável ainda eu considero variável depois disso eu tenho mais 35% em renda variável renda variável destas rendas variável desta renda variável mais da metade em fundos imobiliários então eu vou botar 17,5% quase 17% do meu patrimônio em fundos imobiliários o que também é renda variável gera uma renda mensal mas é renda variável porque tem a flutuação da cota depois a gente vai ter o restante pra swing trade eu trabalho só com 2% do meu patrimônio para swing trade 2% o resto da renda variável fica em buy and hold longo prazo não ações em Brasil ações Estados Unidos tá lá fora não tem mais ações Brasil? cara a única ação aqui no Brasil que eu guardo realmente pra um prazo mais longo são duas vale e vegue vale e vegue são as duas que eu tenho o resto tudo tá em ações lá fora tá e aí o restante fica aqui em renda renda fixa Brasil mas se eu fosse falar o que seria o sensato para a maior parte das pessoas eu diria o seguinte reserve um valor para ter renda fixa e essa renda fixa tem que estar aqui no Brasil porque não tem nenhum país do mundo com renda fixa tão boa quanto o Brasil taxa de juros é Brasil aliás o principal produto de exportação do Brasil é taxa de juros a gente exporta taxa de juros no mundo esse é o nosso produto principal então mantenha um dinheiro em taxa de juros Brasil e renda variável e aí renda variável fica realmente para exterior e criptos na proporção que você ficar confortável e eu entendo que nesse momento o confortável para quem é jovem deveria ser vamos lá uns 40% de renda variável 60% renda fixa para quem tem meia idade meio a meio e para quem tem mais de 50% teria que ser vamos lá 20% renda variável 70% renda fixa Brasil aqui boa temos uma pergunta também do nosso outro patrão Lucas Raimundo Stormer tendo em vista as guerras que o mundo vem enfrentando nesses últimos tempos o mundo pode passar por um processo de desglobalização ou seja os países tendem a se relacionar mais por afinidades político-ideológicas do que por suas potencialidades caso concorde isso pode trazer mais inflação como ficam os investimentos nesse cenário acho que a pergunta do Lucas é muito inteligente de fato sim o cenário é um cenário inflacionário infelizmente o que a gente está vendo é um cenário de inflação que poderia estar disparando e subindo especialmente se os gargalos logísticos surgirem à medida em que alguns países pararem de exportar para outros como foi mencionado agora há pouco na nossa conversa então por isso que grande parte dos investimentos nossos tem que estar em IPCA mais alguma coisa ou seja pega a inflação nossa mais um fator para realmente proteger um pouco nossos recursos o dinheiro que vem em renda fixa está em IPCA mais e não em prefixados eu realmente eu acho que o processo de globalização mundial infelizmente é inexorável vou ser bem franco com vocês de globalização de globalização porque infelizmente porque eu acho a globalização uma grande merda perdão a globalização em si em última análise defende uma diminuição das liberdades individuais e eu particularmente falando sou um cara que entre um estado pobre e um povo rico ou um estado rico e um povo pobre eu prefiro o povo rico e o estado pobre eu sou um cara muito de estado mínimo eu não gosto da ideia de um governo central do mundo eu não gosto da ideia de um mundo globalizado no sentido de cara vamos resolver os problemas do mundo através de um órgão central essa ideia me preocupa muito essa ideia me cheira muito admirável mundo novo do Aldo e eu não gosto muito desse conceito tá então eu não sou eu realmente entendo que o globalismo tem algumas coisas positivas mas acho que são duas coisas né globalismo e globalização né isso separadamente ele falou especificamente sobre globalização aqui tá beleza então a globalização em si ela não seria ruim tá tu poder deslocar pra qualquer lugar do mundo tu poder realmente fazer negócios com qualquer país do mundo isso é positivo mas o que me preocupa é o movimento de cara vamos reunir tudo e fazer um órgão central pra governar o mundo e pra cuidar das coisas isso é um cenário que eu vejo de uma forma infeliz e não necessário nós também e talvez Paulo a forma como eles venham a resolver essas guerras seja justamente com uma proposta como essa vamos fazer um governo central vamos resolver essas merdas vamos realmente fazer um planeta terra porque isso vai terminar as guerras e cara isso é muito perigoso isso é muito perigoso é eu concordo mas tem uma tem o fator do que os países eles têm os políticos eles gostam muito de ter o cercadinho deles na história porque o cercadinho deles eles extraem daquela população eles usam aquela população e daí se eles abdicam de controle pra um agente externo eles perdem a mamatinha deles ali a não ser que seja dominado pelo PCC que pode acontecer vai ter que ter um incentivo pra ocorrer isso do mesmo jeito que os coronés do Brasil que tinham antigamente abriram mão pra mandar poder pra Brasília por algum motivo que eles tiveram ganhando com isso em algum motivo em algum momento os partideco dos países podem abrir mão por mandar poder pra Bruxelas sei lá pra Bruxelas não pra Nova York sei lá pra onde vai ficar eu acho que vai ser pra Pequim eu acho que vai ser Pequim pelo jeito que a coisa tá andando mas então sim eu entendo que agora se a gente pensar numa situação de guerra convencional mais digamos assim alastrada qual é o cenário econômico que nós vemos num cenário de guerra digamos o que a gente viu durante a Segunda Guerra Mundial durante a Guerra da Coreia durante a Primeira Guerra Mundial o que acontece sim é um cenário inflacionário é um cenário das coisas ficando mais caras os produtos ficando mais caros mas ao mesmo tempo um aquecimento econômico a economia tende a andar mais fortemente durante os cenários de guerra porque basicamente se torna uma economia de guerra em que o governo começa a injetar um monte de dinheiro e essa inscrição de dinheiro faz com que as coisas andem num curto prazo de tempo e depois mais adiante tu vai ter a depressão a recessão que acontece depois então a gente sabe que 29 foi um reflexo da Guerra Mundial então a gente tem esse conceito e é isso provavelmente que deve acontecer se a nossa guerra se alastrar aqui a nível de mundo o que eu acho que está ficando cada vez mais provável infelizmente tem a teoria dos jogos das armas nucleares né Stormer que eu acho que é isso que explica porque a gente não entrou numa nova guerra mundial eu não sei se tu eu enxergo isso assim pra mim é bem simples o pensamento porque simplório inclusive que ou o mundo entra em guerra e daí vai ter bomba nuclear pra todo lugar vai todo mundo morrer e daí não adianta se preocupar porque vai acabar o mundo como a gente conhece ou o mais provável é que não entram em guerra as grandes potências por causa justamente desse risco que daí até o político que está apertando o botão fica com medo que ele vai morrer também então enfim por isso que eu pessoalmente acabo não me preocupando assim com com o cenário de guerra nuclear você acha realmente que é factível tipo de acontecer chegar a esse ponto eu acho que sim bom então vou torcer que isso seja errado eu acho que sim porque eu acho que sim porque a gente está falando de um cara como o Putin cara um ex-KGB só o fato de eu estar falando o nome dele aqui provavelmente ele deve estar sabendo que eu estou falando o nome dele aqui e esse cara ele não tem absolutamente nenhum apreço pela vida humana zero então cara eu Einstein teve uma tinha uma frase que dizia o seguinte só tem duas duas coisas que são absolutamente infinitas o universo e a estupidez humana e eu tenho dúvidas sobre a primeira então assim cara eu infelizmente cara eu não eu não acho pouco provável que daqui a pouco a gente veja infelizmente bombas aparecendo aí alguns cogumelos atômicos espero estar errado espero estar errado espero estar errado se você estiver certo aqui da minha janela reto a 100 milhas fica o arsenal nuclear dos Estados Unidos uma parte mas é a grande parte é a principal fica no interior dos Estados Unidos no meio do deserto no meio do nada fica exatamente reto aqui a 100 milhas da minha janela se eu ver as coisinhas subirem aqui eu aviso vocês eu faço uma live no Instagram a última live a última live dá tempo de fazer uma última oração exato tem uma cara vamos lá tu é o Netanyahu tu tá lá em Israel tu tá cercado de países islâmicos que querem te matar e os caras começam a atacar de tudo que é lado eles começam a invadir o teu país e tu tem uma boa nuclear porque Israel tem é tu não vai largar se eu estivesse num ponto de ser completamente destruído é se largar é a primeira solta as outras né exato então então o cenário cara é muito tenso é muito difícil o que a gente tá vendo são coisas eu jamais pensei que eu veria estrelas de Davi pintadas nas casas isso era uma coisa que tava só nos livros de história da segunda guerra mundial cara e pior quando eu vi essas coisas descritas nos livros eu pensava como é que eles deixavam isso acontecer como é que eles deixaram chegar nesse ponto nós estamos no mesmo ponto de novo cem anos depois quase menos a estupidez humana não tem fim cara não tem até porque morrem as pessoas que já aprenderam as lições e as novas gerações tem que ser ensinadas as mesmas lições exatamente exatamente tem a pergunta aqui do Ramon desculpa vamos lá não vou lá pergunta do Ramon aqui Stormer você acha que os líderes do governo dos Estados Unidos estão satisfeitos com os resultados das políticas econômicas aplicadas pelo FED desde 2020 até hoje e complementando quais lições o FED aprendeu nos últimos quatro anos para aplicar novamente ou não nos ciclos econômicos ótima pergunta eu te diria cara o FED ele em si ele já vem cometendo uma série de equívocos e não é nos últimos quatro anos a própria crise de 2008 foi uma decorrência das políticas aplicadas pelo FED nos anos anteriores nos anos do governo Clinton que realmente liberaram crédito a rodo para tudo que é lado e acabou acontecendo a bolha de imóveis que a gente viu lá eu acho que este governo atual não vê a quantidade de equívocos que estão sendo produzidos pelo FED nos últimos anos eu acho que a administração atual não percebe erro no que está sendo feito e quando deveria perceber quando deveria perceber e especialmente estão sendo lenientes com a com a seriedade que é a inflação presente nos Estados Unidos e com o flerte que está acontecendo realmente no cenário atual mas a questão toda é não tem muito mais o que eles podem fazer neste momento porque se eles sobem a taxa de juros mais do que poderia acontecer a gente falou que vai ter quebradeira se eles diminuem a taxa de juros a inflação dispara a tentativa deles realmente nesse momento é acreditar que a inflação vai ser contida por uma melhoria na produtividade porque aí tu aumenta a oferta aumentando a oferta tu consegue equilibrar com a demanda e com isso tu consegue conter a inflação nesse cenário porque subir a taxa de juros para eles neste momento agora torna-se impossível e eu acho que isso foi o que o Fed percebeu eu não tenho mais como subir a taxa de juros não tem a quebradeira que aconteceu nos bancos americanos recentemente foi fruto da alta dos juros que foi feita e eles sabem que se eles subirem mais vai ter mais banco quebrando eles não podem experimentar esse luxo então o maior aprendizado que eles fizeram é o nosso país não aguenta taxas de juros muito mais altas pelo menos não por um prazo de tempo muito longo só que o que eles estão se perguntando será que se eu der uma subida rápida nos juros agora eu dou uma subidinha para 6,5 7 com esse 6,5 7 eu dou uma reduzida violenta na demanda contém a inflação e daí eu reduzo isso rapidamente daqui a pouquinho será que isso não seria melhor do que ficar com 5 5,5 ao longo dos próximos 6,7 8 meses essa é a pergunta que estão se fazendo e o governo dos Estados Unidos corrigiu o déficit eles não pensam como uma alternativa a origem do problema eles nunca veem eles ficam só vendo essas outras coisas aí nada a ver mas assim a origem que está ali o negócio sangrando eles não veem tem eleição Júlio para com isso você tem que gastar dinheiro para você reeleger tem que gastar tem que gastar e isso é um aspecto muito importante nos Estados Unidos e é importante que os amigos que estão em casa fixem esse conceito no mercado americano existe um ciclo chamado ciclo presidencial que é o seguinte o melhor ano o ano que tem maior retorno na bolsa americana é o ano imediatamente anterior à eleição presidencial nos Estados Unidos porque é agora é agora na verdade o ano já está terminando já passou o período mas guardem para quando for o ano anterior à próxima eleição que vai ser em dois mil e essa agora é vinte e quatro vinte e oito então em dois mil e vinte e sete lembre-se do Stormer oh em dois mil e vinte e sete bolsa americana é o melhor ano para investir realmente de fato por causa desse aspecto que o Paulo acabou de mencionar que injetam de ano economia a economia anda e a bolsa sobe sobe forte e uma última pergunta aqui que você respondeu por partes ela do Gerson Nunes qual sua opinião sobre fundos imobiliários você diz que investe faz sentido investir nesse tipo de operação? bom é o Gerson Gerson eu gosto muito do fundo imobiliário por uma série de motivos o primeiro motivo é que é uma renda mensal extra ou seja um complemento de renda que pode funcionar como décimo terceiro salário décimo quarto décimo quinto enfim como um complemento de renda ele já vem limpo do imposto de renda o que é outra coisa que eu também gosto bastante por enquanto por enquanto ele é livre de imposto de renda então esses dois aspectos entregam para mim um tipo de veículo de investimento que eu gosto outra coisa que eu gosto a gente pode ir comprando cotas todos os meses e são cotas com valor nominal muito baixo tem cotas por 10 reais 20 reais algumas por 100 não existe corretagem em cima então é um tipo de investimento que tu pode investir pouquinho não tem custo para investir no sentido de corretagem tu tem um retorno que acontece todos os meses é algo que pode ser construído ao longo do tempo então eu acho que e pode produzir na pessoa a disciplina de economizar dinheiro todos os meses que talvez seja a ferramenta mais poderosa que vocês em casa podem ter para realmente conseguir construir uma saúde familiar adequada pensem comigo ninguém fica sarado e forte porque vai na academia uma vez na vida no mês não vai vai virar o Vin Diesel se tu for na academia três vezes por semana quatro vezes por semana todas as semanas e malhando forte e usando suquinho é é o hábito é o hábito que nos torna saudáveis financeiramente não é exato não é não é uma única ação então investimento tem que ser feito todos os meses é comprar um pouquinho todos os meses é investir um pouquinho todos os meses perfeito e isso diga-se passagem teve muita gente que comprou bitcoin que eu conheço mas serve para qualquer investimento comprou lá no topo daí viu o negócio despencar absurdamente quem faz a compra recorrente eu fiz a compra recorrente eu comprei toda subida e toda descida agora eu estou com um retorno muito bom desses últimos dois anos enquanto quem comprou no topo uma vez e foi embora está até agora reclamando exatamente esse é um ponto importante a melhor os melhores investidores sempre fazem isso isso serve o nome de dollar cost average que é tu vai comprando um pouco todos os meses então não tem todo o teu preço num único toda a tua economia num único preço específico isso é muito bom para fundo imobiliário então é uma delícia Júlio tu vai comprando um pouquinho todos os meses aí tu tem o provento aí tu pega esse provento no dia 14 de cada mês e tu compra um pouquinho mais e com isso tu vai reinvestindo isso se torna uma progressão geométrica exponencial e fica lindo de ser feito nos Estados Unidos tem os REITs aí o Júlio deve estar sabendo que são primos e irmãos dos fundos imobiliários é um pouquinho diferente não é exatamente o mesmo tipo de veículo mas também são interessantes só que lá eles pagam menos eles devem estar pagando um bom REIT devem estar pagando em torno de 5.5 6% ao ano é isso que eles pagam lá maravilha Stormer desculpa eu ia falar exatamente o que eu acho que o Júlio ia falar que prazer falar contigo é muito bom o papo para a gente encerrar uma dica de livro por favor dá o teu arroba aí para o pessoal que não te segue por acaso e também considerações finais meu arroba arroba stormer ponto oficial esse é meu arroba livro o meu livro de cabeceira como eu mencionei agora há pouco é Meditações do Marco Aurelio eu acho que o conceito que está por trás da filosofia estoica é um conceito extremamente importante eu entendo que se as pessoas lessem mais Platão elas tomariam menos Prozac tem até um título com esse livro que é muito bom porque realmente grande parte das dúvidas das dificuldades que a gente tem nessa vida são geradas pela ausência de propósito e agora já vem ainda é a dica que eu passo para os amigos tenham um propósito na vida de vocês se vocês não tiverem um propósito vocês não o vídeo tinha uma frase que diz o seguinte quando um marujo não tem um porto de destino todos os ventos são contrários então vocês tem que ter um propósito qual é o propósito da vida de vocês persigam esse propósito com foco disciplina método com o hábito de buscar a excelência e é isso que os estoicos faziam eles tinham o hábito de procurar pela excelência eles chamavam de arete que seria a virtude busquem essas virtudes e daí a coisa começa a andar a teu favor então essa seria a dica que eu diria para os amigos o propósito é aquilo que nos move aquilo que faz com que a gente tenha energia necessária para melhorar para querer melhorar para querer sair da cama e eu vejo muitos jovens hoje eles não tem propósito o propósito não pode ser eu quero ser feliz desculpa isso não é um propósito a felicidade não advém de prazeres hedonistas imediatos de prazeres instantâneos isso não traz felicidade talvez Stalin tinha esse propósito ser feliz estar fazendo uma coisa para ser feliz exato exato exatamente foi um grande prazer conversar com vocês meus amigos foi um prazer falar contigo é sempre bom falar contigo sigam o Stormer é uma baita dica seguir ele e até uma próxima até a próxima abraço